Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado já estão vendo o mais novo top 5 do mundo, Caio Burralho, que nesse último sábado impressionou, né? Para quem tinha qualquer tipo de dúvida a respeito do nível do cara, foi mostrado contra a Gerard Canoniê na luta principal da UFC Vegas, sétima vitória, vamos falar muito sobre isso e daqui para frente os próximos passos. Caio, parabéns pela performance, cara, legal ver você atuando nesse nível, seu, seja bem-vindo novamente. Fala meu irmão, feliz de estar aqui de novo, mais uma vez, né? E feliz demais com a vitória, com a performance, tudo ocorreu como a gente planejou e estamos felizão. Vamos falar sobre isso, os próximos passos, só lembrando, recado de sempre para a galera se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar, mandar aquela mensagem de apoio para o Caio, porque é sempre muito importante também. Queria começar na luta já, Caio, como é que você avalia a atuação, né? E emendando, que tipo de recado você espera ter passado com esse nível mostrado, né? 25 minutos, trocou em pé com o cara, qual foi o recado que você deixou no último sábado? Pô, primeiro sobre a performance, foi a melhor performance da minha carreira, como eu tinha escrito e pedido para Deus e me preparado para isso. Eu acho que lutas de cinco rounds desfavorecem mais meu estilo também, então, tanto a parte de gás, quanto na parte de como levar a luta e para onde levar a luta, de manter a estratégia e tudo mais. E pô, a gente imaginou que assim, assim, eu falei até numa entrevista com você mesmo, que eu ia ficar na cara dele o tempo inteiro, que eu ia ficar perto do perigo o tempo inteiro e que eu precisava estar calmo nessa situação para conseguir tirar o melhor proveito da luta. E eu consegui, conseguir estar perto dele, apesar de, pô, ter corrido os riscos, mas são riscos meio que calculados, vamos dizer assim, né? E estava com as esquivas em dia, o ombro estava em dia também, o tempo de reação também. Então, foi uma performance que, pô, foi do jeito que a gente imaginou. O objetivo era realmente manter a luta em pé, não fazer chão com ele, nem tentar entrar muito em queda, porque ele é muito forte, ele treina a energia dos adversários quando ele defende queda, ele mesmo cresce no combate. Então, a gente não queria dar muito isso para ele. E, pô, o recado foi que a galera viu que eu sou, acho que agora, já tinham visto, até agora vai ter gente falando também, mas sempre tem. Mas eu acho que todo mundo aí, os reais mesmo, a galera que ainda tinha um pouco de dúvida, que conhece de MMA, que entende, viu que o meu nível em pé, nível mundial, que eu tenho, que eu não sou só um grappler, que eu não sou só um wrestler, que eu tenho isso, muito bom, mas que também, se precisar sair na porrada, cinco rounds, eu estou pronto ali, sair na porrada com um dos melhores do mundo e com um cara que ninguém, nunca fez isso nele o que eu fiz. Então, provou o meu nível de MMA por completo, provou minha maturidade, se mudou o octógono também, e, pô, estou pronto para os próximos desafios. Eu ia perguntar sobre não ter usado a luta agarrada, que muita gente imaginou que poderia ser uma estratégia, já respondido. O que você acha que faltou, de repente, ou se não faltou, foi circunstância da luta, para ter saído aquele nocaute ali? A impressão que deu é que, se você virasse as costas, óbvio que na hora ali não dá para fazer isso, tem que ir lá para conferir, mas que se tivesse virado as costas, o árbitro poderia ter acabado, porque parece que ele caiu nocauteado, né? Mas que ele acordou com a pancada do Ground and Pound, né? O que mudou, o que faltou ali, de repente? Não, foi exatamente isso. Era para ter dado aquela, saído assim, virado as costas, que o juiz, com certeza, dá nocaute, ele caiu apagadão. Mas o Ground and Pound acordou ele, depois o próprio Ground and Pound fez ele apagar de novo, muito rápido, depois acordou de novo. E aí, naquela hora ali, pô, os braços cansados e tal, eu falei, pô, não sei, eu acho que, com certeza, ali a luta já estava meio que garantida para mim, eu estava imaginando que estava 3x1 para mim, ou então, pelo menos 2x2, e o quinto eu estava com certeza ganhando com aquele knockdown, mas acho que foi um instinto ali de permanecer no chão, eu vi também a oportunidade do Von Flu e do Katagatame, então eu fiquei insistindo um pouco nessas posições, mas se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, eu teria largado e continuado batendo, 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 batendo até o juiz parar. Mas, mano, que cara duro, velho, que cara que aguentava as porradas, o cara voltou. Mas para mim era para o juiz ter parado, assim, ainda assim eu achei que o juiz podia ter parado a luta, acertei várias cotoveladas nele, ele foi e voltou umas duas vezes, isso faz mal para a saúde do atleta, então eu creio e muita gente, eu vi muita gente falando quase certeza que era para ter parado aquela luta, mas como eu acho que teve aquele lance da parada muito cedo na última luta dele, e os caras não queriam meio que dar isso, vai entender tanto para essa, não queriam meio que cometer o mesmo erro, mas acabaram cometendo o erro, só que da forma oposta. Você falou sobre o nível mundial na trocação, no Instagram ali, o perfil chamado Chama, eu acho que você deve até conhecer ele, acho que ele já gravou alguns vídeos lá na Fighting Nerds, ele pediu para eu perguntar aqui, passando os créditos da pergunta, que o seu jab chamou muita atenção, e ele falou, pergunta para o Caio, qual que é o melhor jab da divisão, dele ou do Strickland? Cara, eu acho que é o meu, porque impressionou, a galera que viu ali o que aconteceu. Exato, o melhor jab da divisão acho que é o meu, é um golpe que eu treino muito, que eu treino todos os tempos de jab, todas as posturas para dar jab, é algo que eu meio que fiz um breakdown de todos os jeitos possíveis de jab e ar, às vezes da televisão, o pessoal vendo parece que é um jab, que é uma coisa só, mas na verdade se você observa, ele sai de vários tipos de postura, de vários tipos de tempo, vários tipos de desequilíbrio, e o louco foi que o começo do quase knockout, lá do quinto round, foi depois que eu joguei um jab nele, ele estava saindo bastante com a cabeça, então esse jab me faz armar outras coisas, então eu fintei o jab e cruzei, ele deu uma desligadinha, e aí eu botei um, dois, que realmente foi a hora que pegou duro nele, então o jab eu acho que foi o que dominou a luta ali, com certeza. E mais um bônus, a galera ficava enchendo o saco aí, os haters, ah, não faz luta empolgante, três bônus nas últimas quatro lutas, acho que não tem resposta melhor, além das vitórias, obviamente, mas isso também é uma resposta. Com certeza, com certeza, não tem jeito melhor de responder, do que com ações, né, Laerte? Em vez de falar, eu vou lá e faço, né? Eu falo e vou lá e faço, né? Então, pô, a família agradece, meu filhão agradece, e está tudo indo muito bem, graças a Deus. Como é que está a lataria, Caio? Estar com óculos escuros, você postou ontem um vídeo no Instagram, e aí, para a galera ficar tranquila, são só hematomas, tirando esses cortes, foram quantos cortes aqui? Foi um corte só. Quantos, aliás, perdão, quantos pontos? Foram 12 pontos aqui, tinha esse cortezinho aqui em cima, mas preferiram não fazer nada, o nariz está de boa, tive um corte na boca também aqui, mas também já fechou, e o outro olho está só um pouco roxo também, de algumas pancadas, mas, pô, foi, foi uma luta bem, bem dura, cara, uma luta que, realmente, me fez crescer, assim, como atleta, como, como lutador ali, dentro do octagon, né, tipo, 25 minutos, com aquele animal ali, saindo na porrada, eu acho que ele é um dos caras que bate mais duro da divisão, se você observar, então, realmente, foi, foi, foi incrível, mano, eu saí, saí felizão com a minha performance, e eu sabia que, depois de uma luta dessa, principalmente, se fosse os cinco rounds com ele, eu ia sair muito gigante dessa luta, eu ia sair muito evoluído, então, eu acho que isso aconteceu, eu na próxima luta, mano, eu vou estar dez vezes melhor. E o corte, para a galera entender, não foi nem a pancada, é a luva que raspou, não foi? Ou me corrija aqui, se eu estiver enganado? Não, não, foi uma pancada, foi uma, foi no quarto round, foi no quarto round, uma hora que eu dou, foi muito rápido, porque, foi uma luta muito alto nível, né, então, foi uma luta muito laicar, com alternância de domínio de posições, uma hora ele estava na grade, outra hora era eu, outra hora estava os dois no meio, uma hora um ganhando round, outra hora outro ganhando round, aí no quarto ali, eu joguei um cruzado, um jab direto, meio cruzado direto, eu acertei nele, ele veio para trás, quando eu pensei que ele ia dar mais um passo para trás, para girar, para ele mesmo girar e não ficar na grade, que era algo que, um padrão que ele estava fazendo, ele explodiu para frente, com um jab direto de canhota, eu ainda tirei no ombro, porque eu olhei o canhota vindo, eu meio que tirei ainda no ombro, mas pegou meio que, um pouco raspando, mas pegou em cheio também, tipo, esse roxo foi porque pegou realmente em cheio a parada, e aí pegou em cheio e rasgou também, foi nessa... Legal você explicar, porque eu jurava que tinha sido a luva, que tinha cortado assim, na hora atrapalha muito, ou no sangue quente ali, você nem dá para perceber tanto? Na verdade eu sabia que estava, na hora que eu senti a mão, eu bateu, não fiquei tonto, nem cambaleei nas pernas, nem nada, mas deu aquele zoom na cabeça, sabe, aquele zumbidozinho, que às vezes, quando você toma uma mão, que você não olha, dá, e nessa hora, eu sabia que tinha, tipo assim, falei, pô, eu acho que cortou, mas assim, não estava me atrapalhando, nem nada não, foi no final do quarto ali, então, eu não sabia, e tanto quando acabou a luta, eu não sabia que o corte estava tão grande assim, sabe, na hora que eu vi o tamanho do corte, eu vou postar depois para a galera, mas na hora que eu vi o tamanho do corte, eu falei, caraca, eu não sabia que estava assim, eu pensei que estava um pouco menor, eu pensei que estava mais, desculpa, eu pensei que estava mais inchado, do que cortado, entendeu? E que bom, sim, que bom, dentro do que aconteceu, dos malhos, o menor é que foi na parte de baixo, porque às vezes, você é na parte de cima, atrapalha a visão, até na hora da luta, poderia ser pior, porque sangra, e vem sangue para o olho, e os caras, é foda, então, foi bom que foi na parte de baixo, e o sangue só desceu, foi só para ficar da hora nas fotos. Você ouviu, você postou no Instagram, que você queria uma foto daquela, do rosto ensangrezado, agora tem, conseguiu. Agora já tem, já está bom, só uma está boa também. Uma está ótima. Caião, agora você, o ranking atualiza hoje à noite, na madrugada aqui de segunda, para terça, amanhã cedo, a gente vai ver qual a posição oficial, mas agora você, entra como o brasileiro, melhor colocado no peso médio, a maior esperança que temos no Brasil, durante muitos anos, esse posto, podemos dizer assim, ficou por conta do Boachinha, que disputou o Cintrón, alguns anos atrás, e agora veio a renovação, como é que você se sente em relação a isso, a ocupar essa cadeira, podemos dizer assim? Eu ia fazer uma brincadeira. Pode fazer, pode fazer, que a galera vai ficar curiosa agora. Não mais irrelevante, eu acho, vamos contextualizar, para contextualizar para a galera aqui, algumas semanas, alguns meses, Boachinha e Caio Borralho trocaram algumas farpas, e o Boachinha falou que a opinião do Caio Borralho era irrelevante, porque ele estava na parte de baixo do ranking, agora para a galera entender. É, mas, sem brincadeira assim, eu acho que, acho que estou na posição que eu mereço estar, que eu trabalhei tanto lá, sabe, tipo, porra, trabalho muito dentro e fora do octagon, de todos os jeitos, eu dou minha vida por esse esporte o tempo inteiro, eu vivo esse esporte ao máximo possível, e, porra, eu vejo o trabalho de tantos anos, sendo, sendo, reconhecido, né, e tendo um numerozinho lá, o número 5 do mundo, provavelmente é o que vai estar ali, pô, do lado do meu nome, mostrando que eu estou na elite do, eu acho que é, acho que é incrível, incrível, e, graças a Deus, vamos só subir, vamos só subir, vamos só continuar melhorando, e só subir, irmão. Próximo passo, Caião, agora no top 5, as opções vão afunilando também, né, você pediu, Rodrigo Duplessis, está consolidando ali a narrativa, se eu não me engano, é a segunda ou terceira vez que você desafia, mas é provável que tem que fazer pelo menos mais uma vitória antes, a elite ali está meio bagunçada, né, o Strickland deve ser o próximo da fila, se você tivesse o poder da caneta, e tivesse que o UFC falasse, ó, você tem que escolher mais uma luta antes de disputar o cinturão, Skywardessanian, vencedor de Kimaev Whitaker, ou vencedor de Brandon Allen contra Imavov, ou até, de repente, dar as boas-vindas a Giri Pro Hasca, no peso médio, já que essa descida dele vem sendo cogitada, qual que você escolheria? Será que ele vai vir mesmo com o peso médio, o Giri? Ele tem falado bastante sobre isso. Se ele vir, acho que é uma luta muito boa para se fazer, ganhar uma boa grana nessa luta, mas, se eu fosse escolher assim, talvez eu escolheria o, o Adesanya, por toda a história que ele teve no esporte, de todo o tempo que ele domina o esporte também, que ele dominou o esporte também, não acho que ele está aposentado, não acho que ele está, talvez, talvez ele não seja o mesmo cara focado, igual ele era antes, mas ele ainda é o mesmo cara, com a mesma técnica, a mesma habilidade, a mesma dominância ali no octógono, que ele sempre teve, acho que é uma luta que, é uma luta boa de fazer, porque os estilos casam um pouco, eu tenho meu controle de distância, mas agora eu também estou com um estilo de abafar, que eu acho que funciona muito contra ele, fora que tem sempre o meu jiu-jitsu, o meu wrestling ali, sempre engatilhado para qualquer hora que precisar, então, acho que o Adesanya talvez seja a melhor luta para mim agora, se eu fosse escolher mais uma para o título, acho que o Adesanya e depois o título, eu acho que o Adesanya é o oponente certo, para me botar como o próximo certeiro desafiante do cinturão. Casamento, casamento não, jogo casa para você, você acha que seria uma boa luta nesse atual momento? Acho, acho que seria uma boa luta, principalmente com esse meu novo estilo de luta, eu sou um cara que, a cada luta eu vou evoluindo muito, e eu mesmo ganhando, eu vou observando os buracos que eu tenho no meu jogo, e vou tentando melhorar, e eu sabia que um dos buracos que eu tinha no meu jogo era a curta distância, eram ali os golpes mais curtos, eu sei que eu sou potente nisso, mas eu precisava ser mais confiante em jogar nesse estilo de luta, então eu acho que foi, que vai ser, que essa luta, esse estilo de luta para lutar com o Adesanya, talvez seja o melhor, e ainda mais tendo o Jiu Jitsu Wrestling ali para usar também. Você enfrentaria o Kimaevi, Caio? E eu te pergunto isso, porque vocês têm uma amizade legal, uma relação bacana, e agora estão os dois ali na cara do gol, caso ele vença, ou é algo que vocês procurariam evitar? Cara, a gente sempre evitou, na verdade, se chamassem antes ali, não sei se valeria a pena, mas agora, para ver quem é o próximo contender do belt, uma coisa tão importante, que é algo que eu busco há tanto tempo, eu acho que ele também, eu não teria problema nenhum de enfrentar nenhum adversário, na verdade, até o próprio Strickland, o Strickland, o meu parceirão, eu gosto muito dele, que é um cara verdadeiro, que me trata muito bem quando eu estou aqui, me abraçou como um integrante lá da X-Chinocultura, os caras todos lá me abraçaram como se fosse um deles, mandaram eu ficar com o octógono para fazer os sparrings e tal, os caras realmente me abraçaram como irmãos, e ainda assim, se tivesse que lutar, a gente tem que lutar, é o business, o jogo é esse, a gente está no topo, está afunilando cada vez mais, então com certeza eu lutaria com qualquer um deles. De fato, interessante, agora não tem muito para onde correr, no sentido de ficar escolhendo, o que chegar tem que aproveitar, porque realmente foi horrível. O próprio Hunter falou, não sei se vai vir direto o do Plessis, ou então pelo menos a gente arrume mais uma fanfight, que ele falou, mais uma luta divertida para você, e depois você vai para o belt, então com certeza, por palavras até do próprio Hunter, tem mais uma luta para ir para o cinturão, e essa fanfight aí, do jeito que eu vejo assim, pode ser Israel Adesanya, ou pode ser o próprio Giro Prochaska no peso médio, então vamos ver o que ele quer dizer com essa fanfight aí. Só para a gente terminar aqui, Caio, a pergunta que não quer calar, acho que foi a que eu mais recebi, nas redes sociais, desse último final de semana, além de, claro, sobre a parte da luta, elogios e tudo mais, algo que as pessoas têm perguntado muito, peça para o Caio, explicar o porquê, do apelido, cara de Kombi, que os seus queridos amigos, Ícaro Brito e Felipe Boacaua, revelaram lá, no ConnectCast com o Alexandre, explica essa história aí, por que o cara de Kombi? Cara, na verdade, tipo assim, foi bem louco isso, porque nunca foi meu apelido, cara de Kombi, de as pessoas me chamarem na rua, nem nada do tipo assim, tá ligado? Eu nunca tive esse apelido, na época de escola, nem na época de luta ali, quase que nunca tive, mas os caras da academia, gostavam de zoar de vez em quando, então, foi um evento que a gente teve, o Brada Fight, que foi minha estreia no MMA Amador, que foi em 2014, se eu não me engano, em 2015, e aí, não, em 2014, foi em 2014, e aí eles, o cara do evento, o dono do evento, estava no nosso grupo, da academia do Jiu-Jitsu, né, e aí, ele chegou e me mandou mensagem, eu não respondi, e ele mandou no grupo, pô, qual o período que eu boto para o Caio aqui, e tal, qual será que ele fala, e tal, aí os caras, ah, bota a cara de Kombi, e aí ele botou a cara de Kombi, tá ligado, porque eu acho que minha cara é grande, assim, sei lá, e botaram o cara de Kombi, e aí ele botou e ficou no meu share dog lá por um tempo ainda, tá ligado, e aí, eu acho que foi uma luta antes do Future, a gente pediu para tirar, né, porque, pô, é um nome que não vende, nem nada do tipo, acho que não é um nome de marketing legal, nem nada do tipo, e acabou depois ficando The Natural, mas, foi um acaso, assim, foi uma zoação dos caras, foi engraçado. Já não basta o cara de sapato, pô, cara de Kombi já tá bom também. Pô, não vende nada. nada. E aí, Obrigado.